LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha, eu estou falando Eu te acho muito lindo, enquanto faz isso com o bimbo Eu tenho mentira dos teus melhores amigos Você desperta a porra da minha vida Você me mira e depois você atira E nem pergunta se não vale mais nunca Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha, eu estou falando Eu vejo toda sua fotinha, eu estou falando LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, não tu faz isso com piburi Você tem mentira dos teus melhores amens Você desperta a porra da minha amiga Você me mire e depois você atira E nem eu vergonha se não vale, imagina o coração Não é brinquedo pra você nem Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram LK da Escócia Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, não tu faz isso com piburi Você tem mentira dos teus melhores amens Você desperta a porra da minha amiga Você me mire e depois você atira E nem eu vergonha se não vale, imagina o coração Não é brinquedo pra você nem Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Tô seu fã Tô seu fã Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Tô seu fã Tô seu fã Tô seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu vejo toda sua fotinha no Instagram LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, não tu faz isso com piburi Você tem mentira dos teus melhores amens Você desperta a porra da minha amiga Você me mire e depois você atira E nem eu vergonha se não vale, imagina o coração É brinquedo pra você nem calor Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Tô seu fã Tô seu fã Tô seu fã Tô seu fã Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Tô seu fã C